Que essa bênção pega, fica perto de mim, que essa bênção pega, fica perto de mim, que essa bênção pega, fica perto de mim, que essa bênção pega, todo mundo vai sair daqui abençoado. Olá pessoal da internet, nós estamos aqui com nossos amigos, os Pelegrinos, né Eli? Que alegria pra nós, rapaz. Nós que passemos a adolescência e aprendendo com esses meninos aqui, meninos de cabelo branco, né Eli? Estamos aqui numa festa abençoada na Cidade de Agudos, participamos com eles aqui, eles fizeram um trabalho muito lindo aqui, tudo ao vivo, né? Trouxeram um sanfoneiro aí muito abençoado, esse aqui ó, contravaxista de mão cheia, segundinho, isso aqui toca muito, fez um rasqueado ali, coisa linda. Eu não tenho nem tudo que eu sei, hein? Ei, maravilha, olha, ganhamos o dinheiro, né Eli? É verdade. O pastor nos convidou aqui nessa igreja, que é uma reinauguração na verdade do templo, pastor Silas, um abração, pastor Silas, sempre tem lembrado da gente. O dia que ele nos convidou e falou que essas vaias-laras estariam por aqui, melhor dizendo, né? Pratas da casa, lembrou mesmo. Eu tô até me atrapalhando aqui, tanta emoção. Pratas da casa. Isso aqui já é avô, né? Meu Deus do céu, eu tô pensando em arrumar fio aí, ele já é avô. Tá bom, tá bom, você chegar lá. Vai devagarinho você chegar lá. Eita, agora. Prazer é nosso, Lezão, a gente gorda mais a conta, guardar no coração esses meninos aqui. Nós viemos aqui só pra você passar um sufocinho com esses caras. Pra ser humilhado aqui nessa igreja. Vocês viram da imagem, meu Deus. Tinha uns atras, nem pegamos a glute, senhor. Agora faz tempo. Agora os tom vai caindo, os tom vai caindo, os tom vai caindo. Não, mas, ó, cantou muito aqui, Lezão. Cantou uns oito inos ali encarregados atrás de outro. E outra? Tá com quantos anos hoje, mais ou menos? Passou nos 40, né? Mais ou menos, não, 48. 48 anos, a voz é a mesma de 20 anos atrás. Vocês têm que conferir. Olha. Você passou aqui no...